E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei Então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais Tchau, tchau gente Ok, agora eu tô preparado pra tudo que vier Cansei, cansei desse mundo estranho aqui que eu estou vi... Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca Shhh, para de fazer barulho Eu só preciso de flecha agora Consegui fazer esse arco agora e só preciso de flecha Mas eu preciso encontrar coisas que... Pra me fortalecer eu preciso de comida Será que aqui nesse... Nesse deserto eu posso encontrar alguma coisa? Será que... Será que eu consigo encontrar alguma coisa nesse deserto? Eu acho que não Eu acho que não Esse deserto é muito escasso Acho que eu não vou conseguir encontrar nada Bom, primeiramente eu acho que eu vou precisar de comida, né? Não sei Bom Mas tudo bem, vamos lá Vamos continuar Porque... Aqui, aqui Porque a gente tá precisando de comida Então a gente vai pegar comida aqui com essas vaquinhas Ok? Essas vaquinhas aqui novamente Deixa eu ver aqui qual que dá mais dano Eu acho que o machado dá mais dano Então vem Uma Duas Ah não Tive que bater três na vaquinha Vamos ver se eu vou precisar bater duas aqui na bichinha Eita Eita Pera 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 Vaquinha Para de correr, vaquinha Ih Aí, beleza Beleza Ok Ok Vamos pegar isso aqui Vamos pegar bastante carninha aqui com essas vaquinhas Porque a gente precisa de várias coisas A gente já tá equipado Eu comi todas as carninhas que eu tinha antes Mas não tem problema Bom Vou fazer o seguinte Nossa Aquela árvore lá no topo Meu Deus É aquela árvore mesmo que eu quero Essa árvore que eu quero mesmo Porque eu vou precisar fazer uma picareta Uma picareta de pedra E... E uma... E uma espada de pedra Nossa, que lugar louco Que lugar legal, véi Meu Deus Ó, temos mais uma árvore ali Só que eu quero pegar essa única árvore aqui do topo Por quê? Porque eu quero Eu sou desses Sou desses que pega as coisinhas daqui mesmo E olha só como o nosso mundo é grande Meu Deus Cara, o mundo do Minecraft é incrível Tudo bem Vamos pegar isso aqui Ok E... Vamos... Deixa eu sair daqui Obrigado Ok Temos pedra ali Acho que eu vou pegar pedra daqui mesmo Aqui, aqui do ladinho Ou tem pedra Ah, tem pedra Temos pedras aqui, então Tá, ok Vamos deixar aqui Aqui Ah... A gente faz isso Ah... Aqui E aqui Perfeito Ok Aí Conseguimos Agora vamos fazer uma picareta Uma picareta E uma espada Que a gente vai precisar pra esse mundo bem louco Que a gente tá vivendo aqui Ok Já temos tudo Ah... Picareta E agora Ok Espada E beleza Ok Ah... Eu quero fazer um machado também Nunca se sabe Se a gente vai precisar de um machado Então Eu vou fazer esse machado aqui E pra gastar o stick ali O último stick que a gente tem A gente vai fazer uma espada reserva Nunca se sabe Quando a gente vai precisar disso E agora vamos fazer a nossa fornalha aqui Porque a gente vai precisar E tudo mais Ok Vou pegar aqui oito Ok Tá perfeito Fazer assim Ok E vamos cair fora daqui Bom Temos ovelhas aqui do lado Então eu vou Vou pegar essas ovelhas aqui Pra caso anoiteça E a gente Ah... Eu não queria matar elas Não Eu não queria matar elas Bom Vou ver se eu encontro ferro aqui Porque eu não estou querendo matar as bichinhas não Nossa Essa água bugada aqui Ok Temos Ouro Nossa Nossa Que legal Que legal Pera Deixa eu... Não Tampamos errado Não Que buque tu é Stux Ok Ok Vamos lá Vamos pegar isso aqui Vamos pegar duas Pra fazer uma espada também Nossa Quanto ferro aqui A gente vai pegar todos esses ferros aqui Não tem problema Vamos pegar essa Essa aqui Ok Ok E temos carvão aqui do lado E ok A gente pega os carvão E faz A... A... Ferro E também faz comida pra gente Que a gente vai precisar de comida Bastante comida Então vamos pegar mais pedra aqui Pra fazer mais uma fornalha Porque as coisas assim Funcionam desse jeito né A gente tem que Tem que ser esperto E ok Mais uma fornalha Tá Fazer mais essa fornalha aqui Pegar essa corkipente Colocar aqui Ok Coisa linda Perfeito Aqui Ok E aqui a gente coloca comidinha pra gente Tá bom Ok E perfeito Tá Vai dar de fazer comidinha A gente vai poder Não A gente não vai precisar matar As ovelhinhas Mesmo a gente já tendo matado Aquele Aquelas Aquelas vacas Mas não tem problema Porque vaca é alimentação É alimento Alimento Ok Beleza Tá Perfeito Vamos tentar encontrar Algumas ovelhas Por aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar Olá queridas vacas Vocês viram ovelhas por aqui Ou eu vi por aqui Em algum lugar aqui Tá Como é Tá É lá Ok Vamos lá Vamos aqui Pegar essa Essas ovelhas Aqui Ok Então Tá tudo bem Tá tudo bem bichinha Você tá bem Hã Como é que tu tá querida Tá bem Então beleza Vamos lá Vou pegar tu aqui E ok Vamos ver se Se isso daqui vai funcionar Ou não Ok Ok Funcionou Beleza Vai funcionar ou não Já funcionou Mas tudo bem Vamos Opa Ai caraca Mano Eu vivo caindo Essas coisas Mano Essa água aqui Tá muito bugada Hã Tá Tá bom Temos ferro aqui Ok Eu não sei o que eu vou fazer Ai caraca Mano Só tô levando dano Ok Como é que Ai meu Deus Vamos lá Tentar subir direitinho Agora aqui Ok Ok Tá Hã Já aqueceu tudo aqui E já aqueceu tudo aqui Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma espada De ferro Isso mesmo Uma espada de ferro E uma cama Opa Faz assim E uma cama Tá Perfeito Vamos lá Vamos levar tudo agora Que a gente precisa E ok Vamos lá Tá bom Vamos continuar a nossa aventura Porque Essa água bugada Eu acho que eu vou desbugar ela Você vê que tá bonitinho assim Ah Desboguei Vai Vamos deixar assim Hã Pulei Vamos lá Vamos continuar aqui E ok Hã Oxi Olha só Mano Encontramos aquela Splash potion De novo O que será que ela faz O que será que ela vai nos fazer crescer Ou diminuir Ai meu Deus Travou tudo aqui Bom A gente já tá do tamanho normal Né Oxi Tá começando a anoitecer Tá começando Ai meu Deus Tô ouvindo barulho de esqueleto Eu acho melhor Eu ir dormir Eu acho melhor eu ir dormir É Eu não sei Eu não sei Eu acho que eu vou Vou ir dormir Tá Tá ok Tá ok Vou Nanananana Tá ok Vou dormir antes que venham os mormes aqui Tá Deixa eu quebrar aqui Ok Eu deveria fazer um lugarzinho aqui pra Ai meu Deus Eu vou fazer tocha Vou fazer tocha primeiro Ok Ok Vamos colocar a nossa cama aqui Vamos encher de tocha Porque eu não quero que nenhum bicho Venha aqui Ih Faltou tocha Não tem problema Vamos Vamos Ok Vai Vamos dormir Vamos dormir antes que Pera Pera Ok Tá Nenhum bicho Nenhum bicho Nenhum bicho por perto A gente dorme 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 Antes que aconteça alguma coisa Nunca se sabe Se pode acontecer alguma coisa aqui Ok Vou pegar essas tochas aqui Tá Vou pegar essas tochas Vamos pegar a nossa cama novamente E ok Beleza Perfeito Então vamos continuar aqui A nossa aventura Eu queria flecha Eu vi um esqueleto pegando fogo aqui Será que ele vai dropar a flecha pra gente? Ele morreu Ele morreu Será que ele Ah Nossa Nossa Dropou flecha Eu não acredito Dropou flecha Nossa Primeira flecha Que alegria O bom é que a gente pode recuperar A bichinha né Ó Peguei Ok Só não vou jogar em vocês Porque eu vou perder minha flecha Não quero perder minha flecha Bom Bom Vamos continuar no nosso mundo aqui De aventura Do Max Steel Oxe O que que é isso aqui? Um portal Mas eu não consigo entrar Eu não consigo Mano O que que será que isso daqui faz É um mini portalzinho Ah Não acontece nada Meu Deus Que negócio bizarro é esse Deixa eu Não acontece nada Tá Ah Eu tenho Tá Eu tenho essa Ai meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei Eu tô com medo Eu tô com medo de usar na real Ah Eu não sei se eu devo usar Eu queria usar nela aqui Mas eu Eu quero testar Eu quero testar O que que pode O que que pode ser que Eu não sei Não sei Tá bom Vamos testar Vamos testar Vamos lá Um Dois Três E Ai Deus do céu Que medo E Vamos lá Vamos Jogar isso Aqui Ai Eu tô diminuindo Tá Tá ok Será que eu vou conseguir entrar No portal Ok Vamos lá Vamos entrar aqui E vamos Lá Ai Tá O que O que é isso aqui Não 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 Eu estou Eu 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 tô aonde Eu tô aonde Quem são vocês Você Não acredito Que vocês moram aqui Tem antena Tem uma casinha O que que temos aqui Ah Tem um cara aqui É todo o dono daqui Ah Ele me vende coisas Nossa Olha Aqui dá de ver É a cidade deles Vocês são formigas Quem são vocês Meu Deus Tem montanhas aqui Aqui é o portal estranho Onde que eu nasci Onde que eu Onde que eu apareci Na real Olha Diamante Não temos nada aqui Será que eu posso roubar Esse diamante Ah Não Tá Temos Ah Peguei a madeira Nossa Que blocão gigante Ok Vamos lá Tá Pera Eu acho que eu posso quebrar na mão Ih Aqui O bloco gigante Meu Deus Que loucurada Ok Conseguimos diamante Eu adoro diamante Eu não acredito Ó Caraca Não Acho que eu vou fazer uma calça Pra sobrar Pra fazer uma espada Uma espada De diamante Uma espada De diamante Ah Eu não consigo equipar ela Pra onde que ela foi? Pra cá Não acredito Meu Ah Tá Vem aqui O que são vocês? Eu quero saber o que são vocês Na real O que que Meu Deus O arco fica muito grande na minha mão Quem são vocês? O que que vocês fazem aqui? Vocês estão presos? É só vocês virem aqui no portal Entra no portal Vai Eu vou levar vocês no portal Vem pra cá Vai pro portal Não bichinho Vai pro portal Vai Ah Tu não tá querendo ir pro portal Ok Tá Deixa eu tentar Te levar aqui pro portal Então Vai tu Vai tu Vai Pra lá Pra lá Ok Ok Vai 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 Eu já sei Já sei Vou fazer um degrau pra ti Já sei Vou fazer um degrau pra ti Tá Pra tu subir Pra tu subir Aqui Nossa Eu consigo colocar bloco Ok Tá Vamos lá Sobe Ok E vai Vai Será que eles não podem ir? Será que só a gente? Não 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 Vocês estão presos aqui Eu tô preso também? Não Não Eu tô Eu tô preso Eu tô preso Não 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 Eu não acredito Eu não acredito que eu tô preso Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair Eu tô preso Legenda Adriana Zanotto